Língua VIT, uma porta aberta ao mundo. Bem-vindos à nossa aula do nível B1, os pronomes indefinidos, parte 1. Nosso objetivo é conhecer quais são os pronomes indefinidos da língua portuguesa e como usá-los. Pelo menos neste primeiro vídeo, a gente vai compreender quais são esses pronomes. Já para o segundo vídeo, vamos fazer alguns exercícios. Comencemos então. Definição. Os pronomes indefinidos referem-se à terceira pessoa do discurso de forma vaga, imprecisa e genérica. Aí temos então a definição de quais são os pronomes indefinidos. Os pronomes indefinidos se referem à terceira pessoa do discurso de forma vaga, imprecisa e genérica. Miremos com este exemplo. Primeiro, se referem à terceira pessoa do discurso. Ou seja, qual é a terceira pessoa de quem se fala, de quem falamos. Ejemplo. Alguém deixou o paquete aqui. Observem então. Alguém deixou o pacote aqui. Esse alguém está se referindo à terceira pessoa do discurso e está se referindo a essa terceira pessoa de forma vaga. Não está especificando. Alguém pode ser qualquer pessoa. Esse alguém pode ser qualquer pessoa. Não está especificando. Não está especificando. Vamos lá então. Vejamos então. Os pronomes indefinidos podem ser variáveis e podem ser invariáveis. Vamos começar com as variáveis. Algum ou alguma. Atenção ao significado que está em vermelho. Presten atenção ao significado em espanhol que está em rojo. Não o vamos a mencionar. Sino que já sabem aí que está o significado, verdade? E intentemos reproducir o sonido. Comecemos uma vez mais. Algum ou alguma. Muito bem. Nenhum ou nenhuma. Nenhum ou nenhuma. Nenhum ou nenhuma. Nenhum ou nenhuma. Muitos. Muitas. Pouco. Pouca. Poucos. Poucas. Certo. Certa. Certos. Certas. Vários. Vários. Quanto. Quanta. Quantos. Quantas. Tanto. Tanta. Tantos. Tantos. Qualquer. Quaisquer. Qual. Quais. E por último. Home. Un. Más. Muy bien. Vamos entonces ahora para los invariables que afortunadamente la lista es mucho más corta. Vamos lá, os pronomes definidos e invariáveis, referência a coisas, também pode se referir a pessoas, ou alguns deles, referência a coisas e a pessoas. Vamos começar com aqueles que se referem a coisas. Então, os pronomes indefinidos e invariáveis que se referem a coisas, está algo, 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 todo, nada, algo, todo ou nada, algo, repitam, recordem, todo, nada. Muito bem, vamos lá para os pronomes indefinidos e invariáveis, mas aqueles que se referem às pessoas, referência a pessoas aos seguintes, se referem às pessoas aos seguintes, Quem, alguém, ninguém, ou trem. Uma vez mais, quem, alguém, ninguém, ou trem. E por último, vamos àqueles que referem-se a coisas e a pessoas. Vamos para aqueles invariáveis que podem referir-se a coisas e a pessoas. Cada, que. Mais uma vez. Cada, que. São bastantes, né? Muito bem. Até aqui, este vídeo. Lembrem, na segunda parte do vídeo, vamos ver alguns exemplos desses pronomes. Língua VIT. Uma porta aberta ao mundo. Língua VIT. 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 Língua VIT.